Um importante apoiador de projetos culturais, esportivos, sociais e de saúde aqui do nosso Estado revogou quatro editais de apoio. A gente vai entender um pouco melhor num giro de notícias. A decisão da Celesc põe em dúvida a continuidade e a execução de projetos do Estado. Só no âmbito da cultura, a companhia anunciou investimentos de mais de R$ 22 milhões em 2023 por meio do Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado. Dos quatro editais suspensos, três eram ligados a incentivos federais. A balsa do ferry boat que faz a travessia entre Itajaí e Navegantes voltou a operar. O serviço foi paralisado no domingo devido à correnteza e o alto volume de sedimentos, troncos, galhos de árvores e outros objetos no rio causados pela chuva do fim de semana. Rio Grande do Sul confirma a primeira morte por leptospirose em meio às enchentes. A vítima tinha 67 anos e era natural do município de Travesseiro, no Vale do Taquari, que foi fortemente atingido pela tragédia. A leptospirose é transmitida pela exposição à urina de animais infectados.